Eu sou brasileiro, outro, 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 outro linto, outro, 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 outro! DJ Leste, molequezica! Naula said criado pra jogar futebol Se prepara chegou a hora, liga a televisão Na seleção já tá no campo, segura o coração Ondes soldados já ali andando o seu melhor Eu sou brasileiro guerreiro criado futebol O contato aqui tá bombado, a bola tá no próprio werden Vai Neymar, o traque da camisa 10, na arquibancada em todas as casas, a torcida vem todo Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor Vai pra cima deles Neymar, faz a torcida delirar E o show não pode parar, então passa a torta a bola, olha o gol do Neymar Vai pra cima deles Neymar, e o show não pode parar Faz a torcida delirar, então passa a torta a bola, olha o gol do Neymar Ô minha pátria amada, indolastrada, o salve a nossa nação Certo, a cidade da boladão, próxima deles Brasil Chei Leste, moleque zica Prepara, chegou a hora, liga a televisão, que a seleção já tá no campo, segura o coração Onde o soldado já vinha dando o seu melhor, é o brasileiro guerreiro criado futebol O contrato aqui tá bom, nada, a bola tá no seu pé Vai Neymar, o traque da camisa 10, na arquibancada em todas as casas, a torcida vem todo Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor Vai pra cima deles Neymar, faz a torcida delirar E o show não pode parar, então passa a torta a bola, olha o gol do Neymar Vai pra cima deles Neymar, e o show não pode parar Faz a torcida delirar, então passa a torta a bola, olha o gol do Neymar Vai pra cima deles Neymar Vai pra cima deles Neymar E o show não pode parar, faz a torcida delirar, então passa a torta a bola, olha o gol do Neymar Ô minha pátria amada e indolatrada, o salve a nossa nação Cê é a torcida da boladão, pra cima deles Brasil